Bom dia para todas as pessoas, para meus familiares biológicos, que é minha base de tudo, para meus familiares de axé e para meus amigos e para todas as pessoas que convivem comigo, que eu também convivo com elas. Um feliz sábado, um sábado abençoado, de muita saúde, de muito sucesso, de muita paz, que as poderosas diabais abençoem vocês grandiosamente e vamos celebrar a vida, celebrar a saúde, celebrar a paz, a felicidade e viver cada segundo de sua vida. A vida é bela, a vida é maravilhosa, a vida é perfeita, mas está aí para ser vivida, enquanto há tempo na terra. O amanhecer poderá não acontecer, quem sabe é Deus, então viva, aproveite, diga não a tudo que não presta e some com pessoas que querem somar contigo. Eu estou aos 60 anos de vida, graças a Deus, vivendo minha vida, vivendo esse momento de 60 anos, gostando de muita saúde, muita paz, muita felicidade e me amando mais ainda do que já me amava. Porque é isso que faz a vida, é você se amar para poder ver o outro. e não quero nenhuma preocupação na minha vida a partir desses 60 anos. Quero viver livre. Problemas sempre vai ter, sempre vai acontecer, mas eu não quero trazer para a minha corrente sanguínea coisa que possa prejudicar a minha vida e também não quero prejudicar a vida dos outros. Que as pessoas sejam livres, vivam as suas vidas da maneira que quiserem viver e como quiserem viver, mas que não me tragam problema para que possam me prejudicar, porque viver é uma sabedoria dada por Deus. E não viver é um direito de cada um que tem de não viver. Aí cabe a cada pessoa não querer viver a sua vida. Eu quero viver a minha com muita saúde e muita paz. Um sábado abençoado para cada um de vocês. Um cheiro, meus amores. Viva, viva, viva muito, enquanto há tempo.